Já comecei a colocar as coisas no lugar. Fui dormir de três e pouca da manhã, quase. Lavei aqueles potes de vidro todinho, botei os alimentos, tá vendo? Aqui tá provisoriamente. Material de limpeza e higiene. Mas, ó, isso aqui tá provisoriamente, isso aqui também. Tá vendo? Que tem que estalar lá, tá vendo? Terminou o armário assim, tá vendo? Ali, ó. Formas, aquelas formas de vidro, tem de alumínio também, tem uma panela minha da Tramontina. Lavei todos os copos, taças, todos, todos, todos. Tem aqui, ó, mais copos. Esses potes aqui, ó, de vidro. Eu gosto de tomar sopa com eles. Potinho de sobremenda. Aí tem os pratos aqui, ó. Ainda tem um, dois, três compartimentos pra colocar mais coisa. Tem que lavar meus potes de plástico. Vou ver se eu coloco aqui ou se eu coloco em outro lugar. Aí ficou assim, ó. Tá vendo esse armário? O armário. E aqui, ó. Futuramente eu boto a cerâmica aqui, né? Aqui vou botar, eu tô achando que vou botar meu filtro. Ou eu vou botar minha cafeteira de café expresso. Pra um momento de café. A pia, vou instalar. Aí depois que instalar, eu tiro esse... Essa pecinha aqui, ó. Esse plástico. Aqui embaixo, eu vou organizar. Pra pegar aqueles produtos de limpeza. E colocar aqui. Tá vendo? Aqui eu vou botar um platô pra botar o fogão. Tá vendo? Um platô pra botar o fogão. Ali é o buraco. Como o pedreiro vem só amanhã. Depois da manhã. Pra botar os blocos de vidro. Que já tá aqui os blocos de vidro. São quatro blocos de vidro. Porque assim, eu quero minha casa bem iluminada. Aqui, ó. Loco de vidro do banheiro. Já tenho mostrado, né? Pronto. Ficou assim, ó. Falta terminar algumas coisas aqui, né? O armário daqui, ó. Falta limpar. Que eu peguei uma vassoura que tá sem um cabo. Aí eu só uso pra varrer tudinho, né? Porque se varrer por dentro, né? Essa areinha. Falta fazer isso num armário daqui da área de serviço. Limpar pra poder começar a colocar as coisas relacionado à área de serviço. Né? E aqui vai ser o armário que eu vou guardar. Potes com parafuso. É. Algum equipamento. Tá entrando? Lá em cima dá pra botar bastante coisa também. Tá vendo? Aqui vai ser ferramentas com cabo. Tá vendo? Tá vendo? O capiaço. Aqui já fez, ó. O capiaço. E aqui. Tá vendo? Aí falta fazer uns acabamentosinhos aqui, ó. Tá vendo? E é isso. Ele tá bagunçado ainda. Botar tudo em guia. Aqui é o armário. Não ficou. Aí é os... Esse final de semana, eu quero estar tudo no lugar. Tá entendendo? Aí, logo, eu vou comprar os fios pra fazer toda a instalação elétrica. Tá vendo? Bastante pote de vidro que eu lavei ontem. Lavei com detergente, água sanitária e vinagre. Tá vendo? Todo organizadinho. Tem fotinhos de vidro aqui, ó. Também do pequenininho. De botar tempero, essas coisas. E depois vou organizar a minha parte de temperos aqui. Entendeu? Vou botar meu pendurador de panela. Que eu tenho, né? Que ajuda muito. Essa é a porta antiga. Vou ver o que eu faço com ela. Aqui, ó. Tô amando, amando, amando. Ó. Aqui. Tá vendo? Ainda tem um, dois, três compartimentos. Pronto. E é isso. Fora aqueles ali, né? Aí, eu tava pensando em fazer um canto do café. Eu vou escolher se eu coloco o meu filtro de barro. Ou vou botar a minha cafeteira. Ou, não sei se cabe os dois aí. Não sei. Talvez cabe os dois aí, né? Eu vejo. Certo? E é isso. Por enquanto, tá aquela gambiarra, né? Falta fazer a instalação elétrica nos pontos. Pronto. Pronto. Pronto.